Música Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Vamos aos destaques do TV Notícias. Após a ameaça de multa, Prefeitura do Natal segue decisão judicial e diz que vai exigir passaporte vacinal no comércio da cidade. A Secretaria Estadual de Saúde autoriza o uso das vacinas Janssen e Oxford como dose de reforço depois que as doses da Pfizer acabaram. Medidas já foram adotadas em outros estados. Em Natal, a STTU prorrogou a validade dos cartões de gratuidade para idosos por mais 30 dias por causa do aumento de casos de Covid-19. As notícias do esporte. Hoje foi dia de rodada cheia do Campeonato Potiguar. E vamos fazer um passeio pela Feira Internacional de Artesanato, a FIARTE 2022, que segue aberta à visitação até o próximo domingo no Centro de Convenções de Natal. Agora são 13h33min. O TV Notícias está no ar. A primeira vara da Fazenda Pública de Natal restabeleceu a exigência do comprovante vacinal em bares, shoppings, restaurantes e eventos da capital. Em meio ao embate entre decretos do município e do estado, a decisão judicial prioriza a determinação do governo do Rio Grande do Norte por ser mais restritiva, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Meira. A Prefeitura de Natal recorre contra o passaporte vacinal. Por esse motivo, o Natal Shop, o Mido e o Partage comunicaram que aguardam o posicionamento da Prefeitura para adaptar os seus protocolos. No momento, não estão com a exigência do comprovante vacinal. Locais como Praia Shop, Cidade Jardim, Cidade Vila e Verde continuam sem a obrigação por serem ambientes abertos. Já os bares e restaurantes exigem o comprovante vacinal devido à recomendação da Abrazel. Letícia Meira para o TVU Notícias. Na tarde de hoje, o juiz Ayrton Pinheiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Natal, estipulou multa no valor de R$ 50 mil por dia, limitado a R$ 1 milhão, caso a gestão municipal continuasse ignorando a determinação. A nossa equipe contatou a assessoria da Prefeitura de Natal, que afirmou que vai exigir o passaporte vacinal porque vai cumprir a decisão judicial que determina o uso do passaporte vacinal no comércio da cidade. Na sessão de abertura dos trabalhos de 2022, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira, a governadora Fátima Bezerra fez a leitura da mensagem anual ao Poder Legislativo. Entre os principais temas, a gestora afirmou que pretende pagar o Piso Nacional dos Professores, que foi reajustado em 33,24% pelo governo federal. O reajuste a nível estadual ainda está em fase de negociação e o governo é pressionado pelo sindicato que representa os educadores. No discurso, Fátima afirmou que respeitou o Piso Nacional ao longo dos últimos três anos e que implantou as progressões verticais e horizontais dos professores. No discurso, a chefe do Poder Executivo também exaltou o pagamento de folhas salariais em dia e a quitação de quatro folhas salariais atrasadas deixadas pela gestão anterior, que somavam quase um bilhão de reais. Além disso, ressaltou a realização de concursos e reajustes a algumas categorias. Fátima e seus secretários participaram da sessão de maneira híbrida pela internet. Agora vamos conferir outras notícias do dia no nosso Giro TVU Notícias Mais. O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emílio, irá se afastar do cargo para dar continuidade ao tratamento do câncer que já realiza há mais de um ano. Nesta terça-feira, o prefeito anunciou que o procedimento irá ocorrer por pelo menos 15 dias em São Paulo, uma vez que já está no final da quimioterapia. Na sua ausência, o cargo será assumido pelo vice-prefeito, Heraldo Paiva. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal deve ser notificada oficialmente do seu afastamento. Problemas elétricos e vazamento na estação elevatória de água causam suspensão do abastecimento de água em Macaíba. A previsão da Companhia de Águas e Esgoto do Estado, a CAERN, é de que o abastecimento seja regularizado nesta quinta-feira à tarde. Dez localidades do município ficaram sem abastecimento de água desde terça-feira. A previsão para finalizar o conserto é amanhã e, assim, a distribuição de água será retomada, de acordo com a CAERN. Já o prazo para que os locais estejam abastecidos é de 48 horas após o conserto. O Rio Grande do Norte alcança 6 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19. A soma envolve as primeiras, segundas e doses de reforço operadas pelas gestões municipais. Essa quantidade de vacinas proporcionou que o Estado chegasse com a primeira dose a pouco mais de 86% do público-alvo da vacinação, a 77% com a segunda dose e 26% com reforço vacinal. Entre os adultos, a cobertura vai, respectivamente, a 91%, 85% e 31%. A imunização entre crianças de 5 e 11 anos alcançou mais de 43 mil com a primeira dose. Em virtude do aumento de casos de Covid e gripe em Natal, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, decidiu prorrogar por mais 30 dias a validade dos cartões de gratuidade do sistema de transporte coletivo da cidade. Quem tem mais informações é a repórter Geovana Figueiredo. A medida preventiva da Prefeitura de Natal foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Município e beneficia imunodeprimidos que realizam quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e soropositivos. Devido ao aumento do número de casos de Covid e síndrome gripal, a STTU publicou no Diário Oficial do Município a provocação dos cartões de gratuidade por mais 30 dias. Ainda no mês passado, a STTU prorrogou até 30 de junho o cartão do idoso. Sendo assim, não há necessidade desse público procurar a nossa central de atendimento. Essa medida foi tomada como uma forma de proteger a saúde da população e dos nossos colaboradores. Medida parecida aconteceu há duas semanas, quando a STTU já havia prorrogado até o dia 30 de junho de 2022 o cartão de pessoa idosa no sistema de transporte coletivo urbano. Geovana Figueiredo, para o TVU Notícias. E veja no próximo bloco. A Secretaria Estadual de Saúde autoriza o uso das doses de Janssen e Oxford como reforço, porque a Pfizer acabou. Os resultados dos jogos de mais uma rodada do Campeonato Potiguar. E ainda, as curiosidades e atrações de mais uma edição da Feira de Artesanato Internacional, a FIAR. Agora são 6 horas e 39 minutos, a gente volta já. O Rio Grande do Norte vai passar a aplicar AstraZeneca e Janssen como a terceira dose de reforço na vacinação contra a Covid-19 devido à falta de envio de novas doses da Pfizer pelo governo federal. Confira as informações com a repórter Aimée Araújo. Até então, a Pfizer era o único imunizante aplicado como dose de reforço no Estado. Mas por conta do baixo estoque e a falta de envio por parte do Ministério da Saúde, houve ampliação para o uso dos imunizantes da AstraZeneca e a Janssen, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A nova recomendação aos municípios foi dada pela CESAP nesta quarta-feira, dia 2, que reforçou que essa substituição é autorizada e orientada pelo Ministério da Saúde. Outros estados do Brasil também estão utilizando as vacinas como dose de reforço. No momento atual, o Estado está com o maior pico de transmissibilidade da Covid-19 desde o início da pandemia, mas com a menor taxa de letalidade na proporção e de comparativo com a quantidade de contaminados. Os dados foram levantados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN. A situação atual também fez crescer o número de internações, fazendo o Estado abrir novos leitos clínicos e críticos. Mas na maior unidade hospitalar de UTI do Estado, 95% dos pacientes que ocupam esses leitos não têm a vacinação completa contra a Covid. A Emera Ujo para o TVU Notícias. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte atenderam um total de 119 ocorrências durante todo o mês de janeiro de 2022, só em Mossoró. Conforme dados do relatório de ocorrência do 3º Grupamento de Bombeiros Militares, foram contabilizados 46 salvamentos, 30 capturas de enxame de insetos, 18 resgates e 18 incêndios florestais e urbanos. Entre essas ações realizadas estão atendimento pré-hospital, busca de pessoas desaparecidas, salvamento, incêndios, atuação de defesa civil, acidentes automobilísticos, mergulho e guarda-vidas. O número para acionar o Corpo de Bombeiros reforçamos é o 193. A 27ª edição da Feira Internacional de Artesanato, a FIARTE, acontece desde segunda-feira na perspectiva da retomada do setor de artesanato. O evento, que segue até domingo, obedece os decretos municipal e estadual e os protocolos de segurança sanitária. Veja mais detalhes da programação na reportagem de Cristiano Modesto. A Feira Internacional do Artesanato começou no último dia 28 de janeiro e seguirá até o próximo dia 6 de fevereiro. A população poderá contemplar apresentações culturais de todo o estado e ainda comprar artesanato de todo o país e até internacional. Tudo isso aqui no Centro de Conversões de Natal. Tem bastante artesanato, arte também, arte popular, arte, coisas assim que você percebe que tem um diferencial bacana, pessoas no Dracaia e coisas que você não encontra aqui, que aqui tem coisas características de cada região do país. Então, eu acho que sempre é o grande diferencial. A edição de 2022 conta com a participação de 800 artesãos distribuídos em 210 estandes e uma programação cultural com mais de 1.400 participantes. A arte, ela tem uma importância muito grande, não só para Raul, mas como para todos os artistas, né? Porque aqui é uma casa que só tem grandes artistas. Todo mundo está tomando todos os cuidados, né? Para estar aqui. Então, o público que estiver assistindo sintam-se convidados, seguros, que é possível sim acontecer esse evento. O evento começa às 4 horas da tarde e segue até às 10 horas da noite. A entrada é a partir de R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a mês estudantil. Lembrando que os visitantes devem usar máscara, álcool em gel e apresentar o passaporte vacinal no momento da entrada. E na entrada, nós estamos sendo muito severos aí, com o pessoal que está controlando a entrada, para pedir o passaporte. Isso a gente acredita que é importante a gente fazer esse tipo de trabalho. E colocamos aqui, junto com a Prefeitura do Natal, um posto de vacinação. Então, as pessoas estão aproveitando a feira, estão vindo se vacinar também, né? A gente tem visto isso. Então, eu acho que a gente está contribuindo, de certa maneira, não só com a comercialização, com a cultura, com tudo mais, mas também mostrando que é possível fazer um evento seguro. A FIARTE funciona como um palco para artistas e um grande ateliê para artesãos, além de um espaço de compartilhamento cultural. Eu acho gratificante, assim, porque não fica só para mim, né? A gente tem que passar aquilo que é bom adiante. Então, eu estou sempre passando para as outras pessoas. O evento encanta também turistas e é uma oportunidade de levar um pouco do Rio Grande do Norte para casa. Vou levar muita moda aqui, né? E tudo, tudo de bom que aqui oferece. Nossa, estou encantada. Valeu a pena visitar, né? E antes de encerrar essa edição, vamos às notícias do esporte. Hoje teve mais uma rodada do Campeonato Potiguar. O América recebeu o Potiguar de Mossoró na Arena das Dunas. O Alvi Rubro foi para um intervalo perdendo por 1 a 0, mas virou o jogo no segundo tempo e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o time americano terminou em segundo lugar e enfrentará o Força e Luz na fase semifinal em duas partidas. O América terá a vantagem de decidir em casa pelo empate. Já o ABC manteve a liderança na competição após vitória fora de casa contra o Açú por 3 a 2 com gols de Wallison, Richardson e Kelvin. Ivanaldo e Sidão descontaram para o Clube do Interior do Estado. Com o resultado, o Clube Natalense enfrentará o Potiguar nas semi e tem a vantagem de empate para avançar a grande decisão. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Confira nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite, obrigado por sua companhia e até mais. Legenda Adriana Zanotto